Então, nessa ação penal 505-49-32-38, depoimento do Sr. Zivis Kornick. Peço a palavra para você. Silêncio, fica também a testemunha contraditada os exatos e precisos termos da fundamentação da contradita anterior. Perfeito. E, igualmente, eu também, por economia processual, indefiro a contradita por conta dos fundamentos já exarados na ocasião anterior. Certo? Perfeito. O Sr. Zivis Kornick, o Sr. foi aqui chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o Sr. tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Certo? Sim, Sr. Também, Sr. Zivis, é sabido que o Sr. teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Consta nesse acordo um compromisso do Sr. de dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, Sr. Zivis? Sim, Sr. Sr. Zivis, então eu vou advertir o Sr. que se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. vai responder para um processo de falso testemunha e, além disso, o Sr. perde o seu acordo. Certo? Claro. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Sr. Zivis. Boa tarde, Sr. Zivis. Sr. Zivis, o Sr. foi representante da Capel Fels? Sim, Sra. Em que período o Sr. trabalhou como representante da Capel Fels? Junto com a Compete, desde o ano 2000. Até que período? Isso foi até 2005. E depois de 2005 até 2015, a IGO do Brasil. E nessa atuação do Sr. como representante da Capel Fels, nos contratos em que a Capel Fels firmou com a Petrobras, o Sr. efetua o pagamento de propina em contratos com a Diretoria de Serviços da Petrobras? Sim, Sra. Não em todos. Certo. Nesses contratos em que o Sr. efetuou o pagamento de propina, o Sr. negociou o pagamento de propina com o Sr. Pedro Barusco? Sim, Sra. Sra. Certo. Esses pagamentos de propina que o Sr. efetuou em razão desses contratos firmados na Diretoria de Serviços, o Sr. se recorda quem eram os destinatários, com quem o Sr. teve contato para efetuar os pagamentos de propina? Eu basicamente tive contato somente com o Sr. Barusco, o Sr. Raul Schmidt, antes do Barusco, e com o Sr. Vacari. Certo. O Sr. se recorda se havia alguma divisão de valores dentro desse valor de propina que o Sr. pactuou nesses contratos? A primeira vez que eu soube foi na P56, onde foi dado 1,5%, onde 1% ia para o Sr. Barusco e os seus colaboradores, e 0,5% ia para o Sr. Vacari, a título de Partido dos Trabalhadores. O Sr. se recorda em quantos contratos foram feitos os pagamentos de propina? 51, 52, 53, 56, P61. Acho que são esses, se não me falha a memória. Os contratos que não tiveram propina foi na P66 e P69, que já foi com a nova diretoria. Certo. Em contratos em que o Sr. firmou... 58 também. 58 também. 58 houve propina, né? Sim, Sr. Certo. Em contratos firmados envolvendo a Sete Brasil, o Sr. se recorda de também ter havido pagamento de propina? Sim, Sra. Certo. E o Sr. se recorda como foi feita a negociação do pagamento de propina? Foi negociado diretamente com o Barusco, onde ele primeiro pediu 1,2%. E eu levei isso aos, digamos, os chefes da CEP em Singapura. Eles não aceitaram e queriam fechar em 0,9. E eu levei isso de volta ao Barusco. Aí o Barusco disse, ó, eu aceito 0,9, desde que seja para todas as divisões. Entre o Sr. Vacari, o Sr. Duque e a minha pessoa. E quero mais 0,1 por fora, porque como eu trabalhei por todos eles, eu queria, sem eles saberem, que você me desse mais 0,1 por fora. Tá certo. E como que foi feito o pagamento dessa quantia que foi citada? Essa quantia aí, de alguns remanescentes dos outros contratos, entraram numa conta corrente entre o Sr. Barusco e a minha pessoa. E também entre o Sr. Vacari e a minha pessoa. Certo. O Sr. falou dessa conta corrente, eu gostaria que o Sr. explicasse como ela funcionava. É, à medida que a Kepler ia recebendo o dinheiro da Petrobras, parte ela repassava dentro da minha comissão e mais a parte que era devida à propina. E isso foi se acumulando até o momento que o Barusco já tinha saído da Petrobras e já estava na SETE. E saindo da SETE, veio ao meu escritório e fez o acerto, dizendo que tanto, que era em torno de 5 milhões de dólares, deveria ir direto para o Sr. Vacari. E o resto, eu deveria dar 12 milhões para o Sr. Duque e o restante para ele. E com isso zerava a conta, dessa conta corrente. O Sr. falou da questão do Duque, né? E agora eu gostaria de saber, quanta corrente do partido era da mesma forma? Os valores iam se acumulando? Iam se acumulando também. E como funcionava com relação ao partido? Chegou a esses 5 milhões de dólares. O da 56, esse foi pago por doações oficiais pela Kepler Fels, pela Bras Fels, pela FSTP. Esse 0,05% na 56, as outras foram se acumulando. Quando chegou a esses 5 milhões de dólares, o Sr. Vacari me chamou, me chamou não, ele veio ao meu escritório e disse que ele tinha um acerto com a Sra. Mônica e pediu para eu acertar com ela esse valor que ela iria me procurar. Certo. E esse valor que o Sr. pagou para a Sra. Mônica Moura, a pedido do Sr. Vacari, que o Sr. mencionou, foi debitado do montante de propina que havia sido acertado? Foi zerado em conta. Certo. E esse valor que o Sr. falou, é 5 milhões, né? Sim, Sra. De dólares? Sim, Sra. Ele era correspondente a algum contrato específico? Não, não veio se acumulando e incluindo... Misturava os contratos? Isso, incluindo a 7. Certo. Foi... o Sr. mencionou que o Sr. fez essa transferência para a Sra. Mônica, essa conta Shellbill? Sim, Sra. É essa conta da Sra. Eu mandei pela Deep Sea Oil. Certo. Quando o Sr. fez esse acerto de propina, no caso da SOM Desenvolvendo a Sete Brasil, o Sr. sabia que outros estaleiros também iriam pagar a propina? Oficial, eu acho, não. Mas pela característica do Barusco, a aparência total era que ele estava, no bom português, mordendo de todo mundo. Essa... e... tá certo. E o Sr. sabe... Mas nada oficial que eu soubesse. Nem foi comunicado, nem as outras empresas falaram comigo sobre isso. E a parte do Sr., então, era pagar quem mesmo? A parte do Barusco foi para ele e para o Duque. Certo. 12 milhões e 2 milhões para o Barusco. Do que tinha lá de sobras de outros contratos, mais a 7. Como também os 5 milhões que o SOM Vacari era destinado a ele. Tá certo. Obrigada, senhores, perguntas. Sim, senhora. A senha de acusação tem perguntas? Sem perguntas. As defesas tem perguntas? Pergunta, senhora. O senhor poderia se levantar o... patrocinado... Brani. Brani. O Brani Slav. O senhor Brani Slav, o senhor pode se levantar? O senhor conhece esse cavaleiro? Não, senhor. Jamais teve qualquer contato com ele? Nunca. O senhor alguma vez conversou sobre esse assunto ou qualquer outro com o senhor Antônio Palocci Filho? Também não. Muito obrigado, senhora. Outros defensores têm indagações? Não, senhor. Um desclarecimento do juiz aqui, muito rapidamente. Especificamente sobre esse da Sete Brasil. Por que o senhor concordou em efetuar... Por que o estaleiro Brasfels concordou em pagar a propina solicitada pelo senhor Barusco? É como eu disse anteriormente, isso já entrou numa rotina. E aí eu fui procurado pelo Barusco e lhe disse, ó... Pra tudo fluir bem, porque como eu disse, o contrato ia até 2020. Desde a época de 2011. Então seriam nove anos de contrato pra fazer as seis plataformas. Que na realidade até agora só foi feita uma. Ou foi uma de pléxia da Sete. Então ela deve bastante dinheiro à Cepion. O Brasfels, né? Na realidade é a Fernvale, que é a empresa contratada. Que é do grupo Keppel também. E não tinha outra opção. Vivendo nove anos dessa forma, podia ser um pesadelo como pelo menos fluir normalmente. Quando o senhor Barusco conversou com o senhor a respeito desses pagamentos, dessa propina, pra esse contrato específico, já tinha havido a licitação da Petrobras, pela qual a Petrobras contratou a Sete Brasil? Ou foi antes? Já tinha um aceno antes da licitação. Os valores ainda não estavam definidos. Já tinha um aceno da parte de quem? Do senhor Barusco. E ele dizia, e se a Sete Brasil não ganhasse a licitação? Era um contrato de risco. E ele chegou alguma vez a afirmar pro senhor que estava garantido que a Sete Brasil iria ganhar essa licitação? Não, senhor. O senhor chegou a tratar desse assunto diretamente com o senhor Renato Duque também? Não, senhor. Das propinas o senhor não tratou diretamente com o senhor? Não, eu só fui saber da propina ao senhor Renato Duque através do Barusco, que ele participava. Mas nunca falei com o senhor Renato Duque sobre esse assunto. Em outro caso, parece que o senhor relatou um episódio envolvendo uma abertura de uma conta, no qual o filho do senhor Duque era procurador? Isso, isso. Quando foi feita a divisão da conta corrente de ar, o Barusco já tinha saído da Sete, e o Renato Duque também já tinha saído da Petrobras, estava com o escritório próprio, o Barusco me pediu para mandar 12 milhões de dólares para ele. Então, para poder mandar, tinha que abrir uma conta. E aí veio a sugestão da senhora Angela Boni, do Banco Delta, aqui onde eu já tinha uma conta, e ela sugeriu que eu fizesse no meu nome a conta, já que ele não podia, porque ele era Pepe, né? Certo. E colocasse um procurador de confiança do Renato Duque. E nesse episódio o senhor não teve contato? Daí então direto com o Renato Duque? Só aí, só aí. Mas isso, a Sete já estava correndo, a plataforma já estava no meio do caminho, inclusive. Tá certo. São essas as questões colocadas. O senhor também teve contato com o senhor João Vacari, né? Apenas mais uma. Sim, senhor. Ele chegou a mencionar para o senhor para quem que ia esse dinheiro? Mencionou, inclusive, a senhora Boni, que veio me procurar a manda dele. E chegou a mencionar outros agentes políticos que seriam beneficiários? Não, senhor. Então pode interromper ela. Espera só.